A BC Marbas realizou essa semana a sua tradicional festa de fim de ano, que desde 2010 proporciona um momento de confraternização para os seus cooperados e muita alegria para as crianças da comunidade. Atual presidente da associação é Cátia Aparecida, que dá continuidade ao trabalho iniciado por seu falecido pai, o senhor Denil da Silva, e seu amigo Carlos Antônio de Araújo, também já falecido. Eles que começaram a fazer estacolinha de Natal, isso em 2010, e eu continuei. Eles não estão, mas a gente está continuando o legado deles. Para isso, a entidade conta com diversos apoiadores que têm um papel fundamental nessa missão. Esse ano mesmo a gente teve o apoio do Topete, que alugou, não, emprestou para a gente, alugou os brinquedos. Ele é um grande apoiador da gente, porque sem ele, a gente não tinha conseguido a permissão de uso de 10 anos, que já tinha dois meses que tinha finalizado, estava vencida, e conseguiu também o outro galpão do lado. Porque assim, a gente sozinho, a gente não faz nada, mas cada um dando um pouquinho, a gente faz coisas grandes. É, sem dúvida nenhuma, se não fossem os nossos apoiadores, essa festa não se realizaria, porque tudo aqui foi feito de doação. A gente agradece muito a todos os nossos colaboradores, que estão participando de uma forma ou de outra aqui do evento, e a mais importante é fazer a alegria dessas crianças, são todas crianças carentes, que não tem, muitas das vezes, a maioria dos nossos cooperados estão parados, não tem como presentear os filhos no final de ano. Para o vereador Tupete, parceiro pelo segundo ano consecutivo com destinação de emendas, o trabalho da cooperativa tem grande importância social. Eu visitei a entidade, me surpreendeu bastante como eles trabalham, ajudando a população, ajudando como serviço, aquelas pessoas que mais precisam, e já tinha um carinho imenso pelo rapaz que faleceu, que era o presidente, antigo Carlos, que sempre me chamava para visitar lá, e eu nunca visitei. E assim que eu assumi, eu visitei a entidade, e vi qual era a necessidade desse vereador ajudar, porque são as pessoas que realmente precisam da ajuda do parlamento. Parabenizar a Cátia como presidente dessa entidade hoje, no momento, a Fernanda também como tesoureira, pelo trabalho que a gente está fazendo, e desejar para todas as famílias da BC Baba um feliz Natal, e um próximo ano novo, e até o ano que vem. E com cada vez mais apoiadores, a festa cada ano tem sido mais especial. Muito bom, eu gosto, todo ano eu venho. É que eu gostei que é do Megatron, porque nunca teve, e estou gostando porque é o Papai Noel, porque nas outras festas não tinha Papai Noel, e as crianças gostam disso, né? E o que você está achando da festa? É muito legal. O que você mais gostou até agora? Do Pimbolim. Do Pimbolim? Sim. Já jogou bastante? Sim. E ganhou alguma? Sim. Muito legal, adorei a festa. O que você gostou mais até agora? A festa, né? Gostei de tudo. Foi legal, eu brinquei bastante, e eu gostei também. E você gostou do seu presente? Gostei. O que você ganhou? Eu ganhei um tênis, um par de roupa e uma boneca. Eu tenho quatro filhos, né? É escola, casa, escola, casa. E vindo para cá, foi quebrada a rotina. Ganharam, se divertiram, estão aí, ó, né? Viram um megatom, que eles tinham vontade, aqui eles podem ver, se divertir, quebrar a rotina. E para nós que somos mães e trabalhamos lá, para nós foi uma benção, né? Para eles se divertirem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Yeah E aí E aí Obrigado.